Amanhã, dia 20, acontece aqui na O Dia TV o debate entre os candidatos à Prefeitura de Terezina, é isso mesmo. Amanhã, aqui na O Dia TV, a partir das oito e meia da noite, um debate imperdível com os candidatos ao Palácio da Cidade de Terezina. Veja mais detalhes. Os terezinenses estão prestes a decidir o futuro da cidade. E a O Dia TV ajuda você a tomar a melhor decisão. Dia 20 de agosto, às oito e meia da noite, não perca o debate com os candidatos a Prefeito de Terezina. Será uma noite de propostas, desafios e esclarecimentos para você, eleitor terezinense. Os principais candidatos estarão frente a frente, discutindo suas visões para nossa cidade. É dia 20 de agosto, a partir das oito e meia da noite. Debate com os candidatos a Prefeito de Terezina. Eleições 2024. É na O Dia TV. A melhor cobertura jornalística para que você tome a melhor decisão. Seu País, não perca parte na sua agenda, amanhã, dia 20 de agosto, a partir das oito e meia da noite. Debate com os candidatos a Prefeitura de Terezina. Transmissão ao vivo pela O Dia TV. Imperdível, João Magalhães. Exatamente. É um debate que tem tudo para ser qualificado. É bom lembrar que vão participar os quatro candidatos que pertencem a partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional. O atual prefeito, doutor Pessoa, do PRD. O candidato Silvio Mendes, do União Brasil. O candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. E Francinal do Leão, do PSOL. É um debate que, sem dúvida nenhuma, vai oportunizar entre esses candidatos a possibilidade deles apresentarem propostas para a população da cidade de Terezina. Transmitido ao vivo pela TV, pela rádio e também pelas plataformas das redes sociais do Sistema do Dia de Comunicação.